Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui esclarecendo. Estarei sempre que necessário, sempre que solicitado e sempre que possível e o impossível para estar dando satisfação à população de Léus, junto ao nome de todos os vereadores aqui. Venho falando que a gente está em uma construção e essa construção precisa ser caminhada passo a passo. E é justamente a proposta que o governo do prefeito Mário Alexandre, na pessoa, na pasta Elisângela Oliveira, está comprometida com a população de Léus e todos vocês. Eu volto a falar, essa construção não é individual, é uma construção coletiva. A gente precisa estar junto, sim. A gente precisa dar o voto de confiança, sim, no prefeito que foi eleito por vocês, porque é a forma que ele tem de recuperar aquilo que foi prometido. Queria agradecer a presença de Júlio, do Estado, justamente para estar dando esses esclarecimentos também, norteando, a partir de agora, o que vai ser feito em relação à população, em relação aos servidores, em relação aos usuários do SUS no município de Léus. Com outro critério, a gente tem o compromisso, sim, e o dever de assumir a atenção básica, e é isso que vamos trabalhar, ardualmente, para conseguir. Novamente, eu solicito um voto de confiança e de companheirismo, que eu já venho tendo desde o início, que assumi essa pasta, e queria agradecer, mais uma vez, me colocar sempre à disposição. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, secretário. Pela ordem, vereador Paulo Carqueja. Senhor presidente, parcela da população presente, boa tarde a todos. Boa tarde à secretária, ao Júlio. Senhor presidente, eu quero dirigir aqui a minha palavra, numa alerta e numa preocupação, à secretária e ao Júlio. Duas questões são delicadas aqui hoje. Uma, o destino dos servidores, a questão funcional dos servidores do hospital. Dois, secretária, fazer efetivamente a atenção básica a funcionar no município. Não obstante alguns discursos, mas desconfiados, eu devo dizer a vocês dois, que esta casa confia na resolutividade desses dois aspectos. Mas leve, Júlio, a preocupação externada por essa casa e por parte dessa população. E a senhora secretária, encarne a preocupação de solucionar a questão da atenção básica no município. Sem esta solução, nenhuma das outras soluções vão adivinhar. Então, é este alerta que eu quero dizer a vocês e dizer que nós acreditamos. Tanto que o Estado vai cumprir esse papel, como que a Secretaria Municipal de Saúde, através da Prefeitura, também vai cumprir esse papel. Eu quero só... Minha fala foi só para destacar e salientar esses dois aspectos. Obrigado, Sr. Presidente. Ok, vereador. E agora as considerações finais do Sr. Júlio Causado. Prezados, eu vou fazer as considerações finais. Houve alguns questionamentos com relação ao fechamento do hospital. Eu reforço que o fechamento do hospital só vai ser realizado a partir da licitação da obra. Então, a questão de quando fechar não vai ser mais aberto, ele está condicionado à licitação da obra. Após a licitação da obra, início da obra, que vai haver o fechamento do hospital. O município de Ilhéus, há muito tempo, ele tem uma gestão compartilhada com o Estado da Bahia em relação à saúde. Por quê? Porque existe uma unidade hospitalar do Estado no território do município de Ilhéus. Isso é da legislação do SUS. A partir do momento que o Estado inaugura um outro hospital estadual, se fez a necessidade de apostar no município de Ilhéus e devolver o recurso que era utilizado para financiar o Hospital Luiz Viana Filho para que Ilhéus, perante a Constituição do SUS, a descentralização e o fortalecimento das regiões de saúde, possa começar a gerência dos seus serviços de saúde. A gente confia na secretária Elisângela, a gente confia no governo do Estado, na capacidade dela, de ela poder mudar a história da saúde do município de Ilhéus. Houve outros questionamentos sobre dengue. Dengue é uma patologia que é para ser tratada desde a atenção básica. Desde a atenção básica. Se você combater a dengue no início do seu processo, você não vai precisar de uma unidade hospitalar para internar o paciente. A não ser que seja uma dengue hemorrágica, que seja uma dengue com algumas outras complicações. Mas dengue é a saúde básica do município. Então, e na legislação ainda, a atenção básica é a saúde, é a responsabilidade do município garantir e ampliar. Como a Elisângela falou, ela já está fazendo esse trabalho de ampliação da atenção básica. Quando a gente amplia a atenção básica, a gente vai precisar muito menos da atenção hospitalar, que é uma atenção mais cara. Foi colocado também pelo vereador, pelo excelentíssimo vereador, a questão do recurso que o Estado está passando. Mas esse recurso é um recurso federal. E é o recurso que é repassado para o Estado hoje, para financiar o Luiz Vena Filho. Então, hoje a gente vive no Estado da Bahia uma coisa nova. Porque a gente tem um subfinanciamento na saúde federal, a gente está vendo unidades sendo abertas, o Hospital da Chapada, o Hospital Costa do Cacau, o Hospital da Mulher em Salvador, que é a abrangência estadual, que as mulheres estão sendo bem atendidas lá no Hospital Estadual da Mulher, com atendimento de qualidade. Então, o que o governo vem fazendo, ou nenhum outro Estado está fazendo, com relação ao RH. A gente sabe que realmente foi um pouco tarde, porém, a Elisângela, nossa colega, está aqui para ser testemunha que o processo foi um processo demorado, foi um processo de reuniões semanais, praticamente. Toda semana, a Elisângela estava lá, com a gente sentando, para poder fazer, conduzir esse processo o mais aberto possível e que não prejudique nem os servidores públicos, nem a população, com a desassistência, no caso da pediatria, da obstetrícia, vendo propostas que pudessem ser factíveis na execução, para não fazer nada que pudesse prejudicar a população do município de Ilhéus, muito além da população da região de Ilhéus e além dos servidores. tanto que foi determinado pelo governo do Estado da Bahia que viesse uma equipe em loco, que está trabalhando desde ontem, vai estar aqui hoje e amanhã para ouvir os funcionários públicos e poder conduzir essa questão com a participação do funcionarialismo público e que não haja perda, porque o que está em lei vai ser garantido. Hoje existe a legislação do servidor público e o que está em lei vai ser garantido pelo Estado da Bahia. Então é isso. Para terminar, eu queria parabenizar esse momento de discussão que é extremamente necessário. Me coloco à disposição, meu contato e meu e-mail estão ali, para qualquer nova situação que possa se ocorrer e dizer que o Estado da Bahia está aberto para novas discussões. Obrigado. Pela ordem, vereador Nerval. O senhor pode repetir, por favor? Você está no diário. Eu perguntei, eu perguntei para os municípios os municípios que vai ser regulado para aqui, para a Ilhéus. Quantos fazem? Na verdade, o Hospital Costa do Cacau, na apresentação inicial que eu fiz, os procedimentos de média complexidade, que são internamentos clínicos, cirúrgicos de baixa complexidade, ele é referência regional para a região de saúde de Ilhéus. os municípios que compõem a região de saúde de Ilhéus. Para os procedimentos de alta complexidade, que são procedimentos que precisam do parque tecnológico maior, ele é referência macro-regional para a macro-região sul, para a macro-região sul, que tem Ilhéus, Valença, Itabuna e GQE. Então, ele é referência para essas quatro regiões para os procedimentos de alta complexidade. Ok, obrigado, senhor Júlio. Obrigado, secretária Elisângela. Uma boa tarde. Também agradeço aos servidores do Hospital Geral, se quiserem continuar, tudo bem, mas se não quiserem, agradeço a presença de vocês, dizer que essa casa continuará de portas abertas. Peço ao primeiro secretário, vereador Macri, e para fazer leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, temos um convite da Polícia Militar da Bahia, Instituto de Ensino e Pesquisa, Comando de Policiamento Regional Sul, O Ilustríssimo Major da APM, Robson Farias, Comandante da 78ª CIPM, convido a vossa senhoria e digníssima família para participar da solenidade de formatura do segundo semestre de 2017 do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, ProERD, Promovido pela Polícia Militar da Bahia em parceria com as escolas municipais, estadual e particulares e a comunidade. O local será no Centro de Convenções de Lhéus no dia 30 de novembro de 2017 às 9 horas da manhã.